Olá turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Saudade de todos aí nessa quarentena, hein? Quem está presente aí, por favor. É quem está presente, eu falei, né? Acho que é. Tchau, tchau. Só arrumar um pouquinho essa luz aqui, aí. Pessoal do segundo ano, tem alguém aí? 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 Tchau, tchau. Bom, vou começar, tá? Explicação Vamos ver Bom, vamos lá Turma Depois, assim, para quem for chegando Eu peço para que depois volte o vídeo, tá bom? Eu começo a fazer um vídeo curto Então, eu gostaria Primeiro Desejar para vocês todos uma boa aula Espero que estejam todos bem Tá legal? Então, vamos lá Turma É o seguinte O nosso último assunto abordado Aqui no nosso segundo ano Na aula presencial Foi o final da Idade Média, correto? Nós falamos sobre a arte na Idade Média Falamos dos três períodos principais Existem mais períodos Existem mais estilos Mas nós abordamos os três principais, né? O bizantino O românico E o gótico Nós abordamos esses três Períodos Esses três estilos Dentro da Idade Média E como nós falamos, né? Na Idade Média A arte, a política Vários outros segmentos Estavam em poder da Igreja Da Igreja Católica Crescendo No começo da Idade Média Ela começou a se formar Como realmente uma instituição católica E começou a crescer E aí conversamos sobre todos aqueles assuntos Os conflitos iconoclastas E vários outros assuntos Que foram impactantes no mundo da arte Então, com o final, por exemplo Da Idade Média Com o período O estilo gótico, né? Nós começamos o quê? Aquilo que é conhecido como Renascimento Renascer, né? E o que vem a ser o renascimento? Bom Primeiro, o renascimento O homem renascentista Os artistas Os poetas O pensador renascentista Ele estava muito ligado com o quê? Ele estava muito ligado Com a Grego-romana Principalmente grega, né? Todo aquele pensamento clássico Mas também a romana Principalmente na arquitetura Quando nós pegamos a arquitetura renascentista Ela tem muitos elementos Que misturam a arte grega Com a romana E agora, o que acontece, né? O homem, de repente Ele, por quase um milênio Ele fica acreditando Ele segue todos os preceitos da igreja Ele ignora todo o conhecimento grego Todo o conhecimento romano Da filosofia Principalmente grego, né? Da filosofia e da religião Por quase um milênio Isso durante a Idade Média E de repente Chega o renascimento Ele pega e pensa Ah, legal Agora eu sou renascentista E eu mudei Agora eu vou estudar os gregos Foi isso que aconteceu? Provavelmente não, né? Não foi isso que aconteceu O que que acontece, na verdade O que tornou possível O advento do renascimento A primeira coisa, assim vamos dizer Talvez a mais importante Seja o crescimento da classe burguesa A economia Ela deixou de estar centralizada Na mão do clero E de alguns reis E algumas pessoas comuns Começaram a ter acesso A Essa evolução econômica E justamente Essas pessoas Elas também começaram A financiar muitos artistas E pensadores Talvez os mais famosos Que nós possamos Assim comentar É a família Médici A família Médici Ela é muito conhecida, né? Por Financiar vários artistas Artistas muito famosos Por exemplo Vocês foram na Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Ele era financiado Pelos Médici Michelangelo Bonarotti Grande gênio da Renascença Michelangelo Inclusive Está falando em Michelangelo Por favor Assistam ao filme Agonia e Éxtase É um filme de 58 É um filme antigo Mas ele é fantástico Ele conta Assim O período em que Michelangelo estava Pintando a Capela Sistina Ele estava pintando o teto Só o teto da Capela Sistina Que levou 4 anos Para concluir Então Assistam a esse filme Vale muito a pena Tá bom? Então vamos lá Então Graças a essas Pessoas Que tiveram um advento Econômico Forte Influenciou bastante Para que Esses artistas Para que esses pensadores Começassem A ter espaço Tá? E a igreja Também Ela começou Porque a igreja Ela se opunha A representação natural Das figuras Né? Muitos conhecimentos Gregos Que foram obtidos Durante O período clássico Helênico Foram deixados Para trás As representações Artísticas Elas podiam ser Somente feitas De uma maneira Bastante Plana Como nós falamos Sem copiar O natural Sem uma representação De perspectiva Tá? É As figuras Para Poder evangelizar Aquelas pessoas Que não sabiam ler Tá? Então vamos lá Nessa primeira figura Que eu coloco Para vocês O que que nós temos? Nós temos o domo Da Catedral De Santa Maria De Fiore Por que que eu coloco Esse domo Logo de cara De Florença? Esse domo Ele foi Projetado Ele foi concluído Por um arquiteto Muito gênio Do Renascimento Ele vem antes De Leonardo da Vinci Esse arquiteto É chamado De Brunelleschi Felipe Brunelleschi Ele conseguiu Praticamente Operar o milagre Aqui, tá? Vamos falar assim Por que Operar o milagre Durante décadas Ninguém conseguia Concluir a construção Desse domo Brunelleschi De maneira genial Ele conseguiu Ele foi além Ele Com trabalho Sem precedentes Ele conseguiu Acriar esse domo Mas aí vocês falam Assim pra mim Mas poxa professor Antes do renascimento Já existiam Por exemplo Naquela região lá Que compõe A arte bizantina Né? Istambul Hoje, tá? É Já existiam domos É Muito grandes Sim, existiam Mas o que aconteceu? O certo desligamento Da Europa Com aquela região Do Oriente Médio Também distanciou O conhecimento Da matemática Aquele povo Que nós falamos Do Oriente Médio Toda aquela região Do Oriente É um povo Que Tinha Já tinha Um conhecimento Da matemática Muito bem desenvolvido Pra construções Arquitetônicas Pra engenharia E tudo mais Tá? Esse distanciamento Que houve Entre o Oriente E a Europa Também Há A perda Desse conhecimento Matemático E muitas Coisas A idade média Quanto o renascimento Precisaram ser Redescobertas E Brunelleschi Ele foi um dos Grandes gênios Que conseguiu Concluir Grandes obras Arquitetônicas Principalmente Aqui da Santa Maria De Fiore Olha só Agora Brunelleschi Ele não para Por aí Ele também Ele criou Uma ferramenta Muito importante No renascimento Tá? O que que é Essa ferramenta? A perspectiva Matemática Tá? Oi Vilma Tudo bem? Olha só A perspectiva Matemática Deixa eu ver Esse desenvolvimento Dessa ferramenta Ela pega E ela mune Os artistas Renascentistas Inclusive Mais tarde Como Leonardo da Vinci Michelangelo Rafael Vários outros Artistas Não estou falando De tartarugas ninja Tá? Estou Bom dia Eliette Tudo bem? Legal Então olha só Turma Não estamos falando De tartarugas ninja Tá? Quando eu falo aqui Leonardo Donatello Rafael Michelangelo Eram artistas Renascimento Olha só A perspectiva Matemática Ela foi desenvolvida Por Brunelleschi O senhor O senhor O senhor Brunelleschi Ele muniu Artistas Como Leonardo Da Vinci Como Michelangelo Como Rafael Dessa ferramenta Fantástica Que até então Poucos haviam Ousado A trabalhar Pela primeira vez Na história Um quadro Olha só Eu coloco esse quadro De Massácio Logo no começo Pela primeira vez Na história Era possível Que em uma tela Bidimensional Uma pintura Plana Você pudesse calcular A profundidade A altura Você conseguia Prever Detalhes Sobre a obra Você tem A noção De profundidade Isso graças A essa ferramenta Que Brunelleschi Criou Que é a Perspectiva Matemática Tudo bem? No caso Aqui é uma perspectiva Com um ponto de fuga Vamos lá Aí vocês falam assim Mas Gioto De Bondone Ainda Isso aqui no período Do período gótico Ainda não era Renascimento Mas Gioto De Bondone Ele começou a fugir Um pouquinho Dos preceitos Da igreja E começou a criar Figuras Em perspectiva Sim Gioto A perspectiva Que Gioto Criava Era uma perspectiva De observação Os gregos Há 500 anos Antes de Cristo Já Tentavam Já ensaiavam Fazer esse tipo De trabalho Tá bom Eles observavam E criavam Uma ilusão De profundidade Tanto é que Como nós conversamos Em sala Quando falamos Do final Do período gótico Nosso amigo Gioto Ele se tornou Uma celebridade Por que Que ele se tornou Uma celebridade As pessoas Ficaram horrorizadas Quando eles viram Que aquelas imagens Que ele Tinha profundidade Aquilo foi Uma coisa Muito legal Uma coisa Muito doida Mas ainda Não era A perspectiva Matemática Aquilo era Uma perspectiva Intuitiva Uma perspectiva De observação Vamos lá Partir pela Próxima Uma outra Coisa Muito importante No renascimento Foi o uso Do que Da pintura Óleo Até então O óleo Ele não era Usado Na pintura O que era Usado Era o tipo De tinta De pigmento Não De aglutinante Que era usado Era o que Era a Têmpera A ovo Sim Aquilo que eu já Conversei com vocês Em outras Também Oportunidades O artigo A gema Do ovo A gema do ovo Era o aglutinante Com aquela Gema do ovo Ele misturava No pigmento E criava Pintura Dava para fazer Pinturas fantásticas Tanto é que Afrescos Muitas vezes São feitos Em têmpera Tá Agora qual que é a Diferença Da têmpera Do ovo Para a pintura Óleo O artista Ele era Obrigado A ser Extremamente Habilidoso Por que Ela seca Muito rápido O artista Começou a obra Ele tem que Terminar Ele tem que Ser extremamente Habilidoso Quando Os irmãos Van Dijk Tá Foram os irmãos Na verdade Essa pintura Aqui O casal Arnold Van Dijk Tá Naik Tá Não sei falar belga Mas O O O Essa pintura É uma pintura Óleo Quando os irmãos Van Dijk Eles Conseguiram desenvolver A técnica Da pintura Óleo Foi um grande Passo Para os pintores Por que A pintura Óleo Ela seca Devagar Às vezes Dias Então Isso possibilita Ao artista Ter tempo De sobra Para que Para trabalhar Aos poucos E detalhar Melhor Sua obra Tá Não que Antes Já não Havia Tido É Tentativas De realizar Uma pintura Com óleo Porém Muitos monges Muitos pintores Eles tentaram Com óleo Tipos de óleos Que não davam certo Óleo de milho Vários tipos Outros tipos De óleo Tá E não dava certo Óleo de girassol De repente Os irmãos Van Dijk Eles conseguiram Uma mistura Que dava certinho Que é o que É um tipo de óleo Que é usado até hoje Nessa técnica Que é o óleo de linhaça Eles usam óleo de linhaça Como aglutinante Misturando com o pigmento Que é o que dá cor Aquele pó que dá cor Tudo bem Então foi uma outra revolução Na arte renascentista Pintura a óleo Vamos lá Para a próxima Nosso amigo Da Vinci Que vocês foram A exposição O que acontece com ele Todo mundo conhece Lá de Alconda Mona Lisa Uma pintura feita Sobre madeira Com tinta a óleo Será que ele levou Muito tempo Para realizar Essa pintura Tá Agora uma coisa Que eu gostaria De falar com vocês Sobre a pintura Renascentista A composição O que é composição? A forma que as figuras São disponibilizadas Dentro do quadro Vocês vão perceber O seguinte Nas pinturas Renascentistas A forma de composição É piramidal Observe que a própria Mona Lisa Ela se encaixa Dentro de um triângulo Como se ela estivesse Dentro de uma pirâmide Então algo Que vocês verão Muito Na pintura Renascentista Que vocês vão conseguir Identificá-la De um outro estilo Por exemplo O próximo estilo Que nós vamos estudar O próximo período Que nós vamos estudar É o barroco Tá Vocês vão ver Que a forma De composição É diferente Dentro do renascimento Ele se Ele se É um piramidal Onde a figura Ela se encaixava Dentro de um triângulo Tudo bem até aqui? Dúvidas Podem passar pra mim Eu vou disponibilizar Meu e-mail Logo no final Tá bom? Vamos para a próxima Meu computador É um pouquinho lento Tá? Mas ele muda De figura aqui Olha só A última ceia Quem não conhece Deixa eu ver se a luz Está atrapalhando Acho que melhorou um pouquinho Olha só A última ceia Uma coisa muito interessante Nesse trabalho De Leonardo da Vinci Também Tá? Ele emprega A perspectiva Com um ponto de fuga Um único ponto de fuga Tá? Eu vou explicar Mais tarde pra vocês Como é que funciona A técnica do ponto de fuga Mas só pra vocês entenderem Analisarem um pouco melhor Essa grande obra Do renascimento Tá? Que inclusive É uma obra Que ela deu errado Eu explico pra vocês Também depois Por que que ela deu errado Tá bom? Vamos lá então Que o tempo tá passando E eu não tô percebendo Desculpa Eu me empolgo Falando disso E passa muito rápido Vamos lá A perspectiva A perspectiva que ele empregou Foi com um único ponto de fuga E vocês podem perceber o seguinte Todas as linhas convergem Para onde? Para o centro Da cabeça de Cristo Observe que eu fiz Algumas linhas vermelhas Aqui assim Que são as linhas De convergência Estão conseguindo ver? São todas as linhas De convergência Nessa obra Todas as linhas Elas convergem Para o centro Da cabeça De Jesus Cristo Como se tudo Estivesse convergendo Para a cabeça Do mestre Essa foi a intenção De Leonardo da Vinci Para a mente Do mestre Então Todas As convergências Do ponto de fuga Vão direto Para o centro Da cabeça dele Tá bom? Então Ela deu errado Porque eu falei Antes Por que a santa A última ceia Ela deu errado Leonardo da Vinci Ele foi um pouquinho Imprudente Nessa obra Ele Fez uma obra Uma composição Grandiosa Porém Ele usou Um tipo de aglutinante Para fresco Que ele não havia Testado antes Geralmente O que a gente faz? Quando nós criamos Algo novo Nós fazemos Um experimento Em uma obra Menor Para ver se dará Certo ou não Leonardo da Vinci Ele criou O aglutinante E ele já foi direto Fazer o afresco Numa obra grandiosa E ela começou A se deteriorar Muito rápido Até hoje É É uma briga Para manter Essa obra Intacta Tá legal? Afresco Para quem não se lembra Vamos lá Afresco Aquela técnica Técnica de pintura Onde O artista O que ele faz? Ele passa Argamassa Fresca Na parede Com aquela argamassa Ainda molhada Ainda úmida Ele realiza A pintura Sobre aquela Superfície úmida Aquela superfície Chupa tinta E ela fica lá De uma maneira Permanente Qual o grande problema? Esse tipo de pintura Geralmente Ele é feito a têmpera Leonardo da Vinci Ele empregou Um outro aglutinante E aí é o que começou Dar problemas futuros Tudo bem? Vamos lá Próximo quadro Aê! Opa! Nosso amigo David e Michelangelo Turma Michelangelo Por favor Assistam Agonia e Éxtase Tá? Filme de 1958 Acho que 58 Agora eu estou em dúvida Se é bem horror Ou Agonia e Éxtase Que é 58 Mas é mais ou menos Esse período Se não é 58 É 1960 Tá? É um filme antigo Mas é genial Assistam Por favor Tá? Vocês não vão se arrepender Eu prometo Se arrepender Podem mandar Mensagens reclamando Tá legal? Então vamos lá Michelangelo Bonarroti Ele mesmo falava Eu sou Michelangelo Ou escultor Não o pintor Porém Ele era genial Em qualquer coisa Que ele fazia Aqui um exemplo Davi Esculpido em uma única Pedra de mármore Uma única pedra Ele se gabava ainda De conseguir esculpir tudo Em uma única pedra de mármore Tá bom? Uma obra Genial e gigantesca Genial e gigantesca A obra de Michelangelo Vai além Tanto na escultura Quanto na pintura É uma coisa muito doida Aqui nós temos um exemplo Do teto da Capela Sistina Que é retratado nesse filme Que eu falei pra vocês No Agonia e ecstasy No Agonia e êxtase Nesse filme é retratado O período que Michelangelo Pintou esse teto Aqui Ele levou Quatro anos Olha só aqui 1058 a 1512 Levou quatro anos Ele ficou doente Foi uma verdadeira Odisseia Fazer essa pintura Isso é uma pintura em afresco Tá? É coisa só que O cara fora da curva faz E ele era fora da curva Aqui nós temos um Detalhe Que fica logo aqui no centro Que é a criação de Adão Onde Deus está dando vida A Adão Pessoal Não dá pra entender Como uma pessoa Era capaz De realizar uma obra Dessa magnitude É uma coisa que Eu que gosto de desenhar Eu fico com inveja Desculpa É feio ter inveja, né? Mas olha Lindo demais Assistam de novo, tá? Agonia e êxtase Vocês vão entender A magnitude Desse trabalho Por favor E eu repito muito, né? É porque eu sou chato mesmo Olha só O Nascimento de Vênus De Sandro Botticelli Que vem bem antes ainda De Michelangelo, né? Aqui, olha só Nessa obra muito famosa Do Renascimento Há uma observação Ela não é Tão detalhada Anatomicamente O foco de Botticelli Qual que era? O maior foco dele Era Nos ideais Gregos E romanos É que aqui é o nascimento De Vênus Vênus Uma deusa romana No caso Na Grécia E em Roma Eles tinham Crenças similares A mitologia Era similar Só que eles mudavam O nome dos deuses No caso de Vênus A deusa romana Na Grécia Afrodite Mas eram As mesmas Tudo bem? Então aqui O Nascimento de Vênus Vamos para a próxima E uma outra coisa Olha só Davi de Donatello Nós vimos o Davi De Michelangelo Donatello Muito antes Que também não era Uma tartaruga ninja Ele já havia feito Um Davi Antes De Michelangelo O trabalho de Donatello Turma Ele retomou Fantástica Que é o que? O contraposto O que é contraposto? Contraposto É a representação natural Do movimento No ser humano Durante a idade média Inteirinha As esculturas Elas eram duras Sem naturalidade Não tinha Representação de movimento Donatello Ele criou Ele voltou Retomou O uso do contraposto Que era coisa que Os gregos já usavam Tá legal? Beleza? Então vamos lá E na arquitetura Observem bem A arquitetura Renascentista Ela é carregada Do que? De elementos Da arquitetura grega Olha as colunas Aqui no caso Colunas jônicas Tá? Das colunas E os domos Que eles são inspirados No que? Na arquitetura romana Os romanos Que fizeram essa junção Lembra? Do uso de domos Com elementos Da arquitetura grega Os gregos Não faziam domos A arquitetura grega Ela era mais Reta Ela não tinha Esse elemento Arredondado Domo Já Os nossos amigos Gregos Romanos Eles fizeram Essa junção Que foi o que? Como nós já conversamos Em outras aulas Os romanos Eles aproveitavam Elementos De várias culturas Que eles dominavam E se apropriavam Daqueles elementos É isso que caracterizou A arquitetura A arte E os itunais Dos romanos Tá? Para a próxima E outros artistas Olha só Ergreco Aqui ele retrata o que? Por exemplo Aqui Ergreco Ele retrata Olha só Vocês conhecem? Esse trabalho? Não, né? Olha só Uma serpente Atacando O pai E os filhos Já lembram Do Laconté Quando nós estudamos A arte grega Que era do período Helênico Então Olha só Essa pintura Bom dia Tudo bem Rosa? Bem vinda Então olha só Da mesma forma Que os nossos amigos Gregos Eles retrataram Na escultura Helênica O Laconté Que é aquela Lenda Da Odisseia De Homero Retratada também Na Ilíada Ergreco também Com figuras Mais alongadas Que beirava Até um expressionismo Alemão Esse a gente vai ver Mais tarde Não vou adiantar Não Mas ele retratou A mesma figura Com ares diferentes Daquele conhecimento Renascentista Voltado para a ciência Um ar mais Expressionista mesmo Mas não era ainda Uma arte expressionista Bom dia Olha só Uma outra coisa Muito importante Na arte Renascentista No período Renascentista Para a gente terminar Porque senão Vou tomar o lugar De outro professor Aprende Ergre Olha só isso Lembram-se Quando nós falamos Ainda No período Da idade média Que os livros Eram escritos A mão As bíblias Todos os livros Eram escritos Em monteiros Eu ia falar Em monteiros Em monteiros Por monges Copistas Eles escreviam Tudo a mão Então quem tinha Uma bíblia Quem tinha Qualquer outro tipo De livro Era quem tinha Muito dinheiro Porque eles eram Realmente escritos A mão Olha só isso Gutenberg Ele vem E ele cria Tipos intercambiáveis Que eram Não vejo Eram tipos De Fundidos De metal O chumbo Com letras Que eles eram Montados Sobre uma placa E os livros Eram impressos De maneira Mecânica Tudo bem Então turma Isso foi uma Grande revolução O primeiro livro Que Gutenberg Inclusive imprimiu Foi a bíblia Conhecida como A bíblia de Gutenberg É uma outra coisa Muito importante Artisticamente Turma É o que nos interessa Um pouquinho Para falar do renascimento A semana que vem Nós vamos conversar Um pouquinho mais E vamos falar Sobre a atividade Tá bom Eu gostaria muito Por favor Que vocês É Eu vou deixar aqui Disponível O meu e-mail E meu telefone Tá Aqui o telefone Ele é do WhatsApp Tá Quando eu passar Atividade Para vocês Por favor Me enviem Nesses endereços Tá legal Vocês podem escolher O e-mail Ou o WhatsApp Tá Só para concluir Uma outra coisa Muito importante Não estar adicionada Tá Vou adicionar Já já Tá bom E aí ó Vai ficar disponível Aqui o vídeo Para vocês assistirem Tá Quem não conseguiu Assistir o vídeo Vai ficar disponível Tudo bem É Que eu não posso Sair do vídeo agora Mas eu já estou Concluindo E já vou adicionar Aí eu peço Por favor Para que assistam Depois Por gentileza Então olha só Por favor Atividades Conforme eu for E só mais uma coisinha Para a gente concluir Que eu estou Avançando aqui o horário Turma Um outro fato Muito importante Foi a reforma Protestante Que vocês já devem Ter estudado em história E isso também Aconteceu no período Renascentista E que vai ser Um dos focos E quando nós formos Estudar o período Barroco Tá Vai ser algo Muito importante Para nós entendermos Tá legal Pessoal Muito obrigado Pela atenção Um grande beijo No coração De todos vocês E até breve Tchau Tchau Tchau